Música Bom, esse aqui é mais um refazendo desenho de inscritos E esse personagem do escrito tem até uma história muito legal Vou pôr aqui o áudio certinho da história que precisa ouvir Eu gostei, muito interessante A história do Peixeira de Sangue se passa em uma realidade um pouco parecida com a nossa Só que aqui nunca acabou a era do cangaço E ela continua se perpetuando até os dias de hoje Com diversas pessoas começando a aprender a lutar na arte de ser um cangaceiro E dominar o sertão E dessa forma, somos apresentados a José de Afonso Lira Um jovem que acabaria perdendo seu pai, que era o rei do cangaço E a partir desse momento, ele teria que utilizar a sua poderosa peixeira e a sua poderosa arma Para lutar contra todos os outros cangaceiros E proteger o legado da sua família Se transformando em um super-herói Bom, e essa é a história do Peixeira Sangue se você tem um desenho que você fez E gostou do desenho Me manda lá no Instagram que vai estar aparecendo aqui na tela agora Ou... É, me manda pelo Instagram lá Que eu vou estar trazendo futuramente para redesenhar o seu desenho Mas isso aí, nada mais Termine de assistir o vídeo Se gostou, deixe aquele like Comenta aí o que achou do Peixeira Sangue, da sua história E do meu desenho também, né? Guerreiros são guerreiros Nas estrelas é que está seu tesouro É nas congelações que a luta vai começar E aqui o bem e o mal até um deles ganhar Se trece nas estrelas E um grito ecoando no ar Seia, xiriú, xum! Pega azul, ajuda o teu cavaleiro Gelo, dragão e os guerreiros Cavaleiros do seu diálogo Fênix, guia do peixe, o guerreiro Matrói de seu cavaleiro Cavaleiros do seu diálogo Quero mudar o mundo Cruzar os céus e tentar temer Séculos passam num segundo No brilho de um sorriso Tem a força que me guia É o paraíso Sempre em busca de uma nova razão Atravessando a escuridão De repente A luz do amor ilumina o coração Tudo parece se transformar Água, fogo, a terra e o ar A vida ganha um novo sentido Uma nova emoção Um novo colorido Quero mudar o mundo Caminhar sem olhar pra trás Com você eu encontrei a paz Nas asas de um sonho Não vou entender jamais Mudar meu mente Um novo mundo A nossa frente nada vai me fazer Parar se você me amar O mundo inteiro vai mudar É o paraíso É o Pokémon Temos que pegar A luz eu tenho E a luz eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokémon Temos que pegar Temos que pegar Corre, corre da cidade grande Tanta gente passa Está o som Meto, sopra, pelo campo e trás Uma lembrança sua Estou só Já nem sei dizer Qual destes lugares Me dói mais Mas sem me decidir Por que crescer? Sou forte e estou pronto a lutar Eu fico louco E a energia e o poder Vou crescer E bate de repente Um desejo ardente Enromper limites E sonhar Eu fico louco Mas um sorriso Me faz entender Saber por quê Alguém esquece a dor E encontra no amor A força pra poder dizer A liga fogosa e mais O espírito deste herói Viaja para o futuro Jurado Tente a verdade encontrar A amizade que havia na terra Ameaçada pelas forças do mal Existe guerra no mundo celestial Vença sua tristeza, jurado Lute contra essa escuridão O sol nascente Tinge o céu E aquece a terra com seu calor Que bem, shine, shine Quero ver melhor Que bem, shine, seus olhos Que bem, shooting, shooting Quero ver você Que bom, shooting, o amor Lute com emoção Jura-to Jura-to Jura-to